E aí O que é que eu pôo? É, eu tô ligando esse cara. Ele... Cuidado que tem muita chama, tem muita chama. Sim? Ele pode ter dropado na cabeça, mano. Vou... O que tá? O Ra... King, tem que ficar... Vamo ficar atirando nos caras lá em cima aqui? É. Calma, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá tranquilo? Que pode pegar, tá tranquilo, sim. Tá todo mundo mais baixo que a gente. Joguei o Jump, a gente cai e faz 90, tá? Tá. Marca. Ele vai fazer, ele vai fazer. Vou... Calma. Os caras tá build fight'em. Full box? Tá, tô aí. Tá te indo, tá te indo. Tá vivo? Tô de boa, tô vivo, tô vivo. Eu tenho splash, tem splash. Não sei se ainda tem high. Acho que ele pegou, mas eu sou um. Ele tem, ele tem, ele tem. Gente, se rila. Eles já se rilaram, tá? Isso aqui não vai dar certo. Tá, um cara do céu. Vou usar splash. Mas acho que ele dropou outro cara. Calma aí. Vem comigo, tá? Aqui? Eles tão ali na frente. Tem que descer, desce. Matei, matei, matei o rei. Nice. Vou subir. Vou quebrar. Ah, ele saiu, ele saiu. Peguei, só garante, só garante. Só garante o high. Tá, tá, tá. Continuou, vou descer, tá? Descer. Vou conectar aqui. Cuidado com o Jump, tá? Tá. Ele vai tentar dropar, ele vai tentar dropar. Dei 60. Relaxa, relaxa. Tô mais em cima, tô mais em cima, olha. Tá, boa, boa. Cuidado, tá na via, tá na via desse cara. Sim, sim, sim. Cuidado que tenho 2. Eu vou jogar o Jump King. Tá, chumpei. Na frente? Sim, sim, sim. Vou cair aqui, vou fazer 90. Tá, faz 90 pra mim. Dropei. Pronto, pronto, pronto. Nice. Tem match, tem match? Tem match, tem. Tem madeira? É, pouco, pouco, pouco mais dentro. Tem cara fightando. O height é frágil, tá? Daqui a pouco eu já vou pegar. Tá, tá, tá. Tem aqui, tá. Tá tirando. Mano, o cara é ferro aí, marque aí. Tá muito... Tá, tem uns caras ali no gas, que eu posso pegar o refresh da vida ali, ó. Tá. Esse cara tá fudido. Cuidado com a hs, tá? 23. Eu vou usar esse flash na gente. Aí a gente tá com o Pimenta. Tá. Esse cara aqui, ó. É, a gente tá muito... Cuidado com a hs, cuidado com a hs. Cuidado com a hs. Sim, eu tô pulando. Se matar alguém, vai pegar o luch, tá? Sim, sim, sim. Champ! Tá arribou? Me matei. Nice. Não posso pegar esse luch. Sim, eu tô bem, não. Tá esperando, né? Vou quebrar o arbo. Quebra. Voltou. Voltou. Vou que ajudar. O next day. Tem um luch aqui comigo. Tá. Eu peguei. Boa, você matou? Peguei. Sim. Não peguei muito. Você pegou o sifão hard? Peguei. Ajá, toma. Me dropa. Me dropa madeira? Sim, dropei 5. Tá, eu dropei 3 lupi pra chitar. Para pegar a minha cura. Tá, vai rodando. Tem uma bombada. Volta aqui comigo, consiga. Ahn... Aonde? Atravei você, 20 lobby white. Sim, sim, sim. Me quebraram, me quebraram. Conteção no raio. O box? Tá, eu tô com chico, tô com chico. Eu desci, tá? Eu desci, tá? Eu desci, desci. Tá, eu não posso ser... Tenho 3 lupi. Tá, eu tenho poucas. Eu desci mais, não? Eu desci mais, não? Tá. Boa. Eu tenho algumas builds. Hum, vamos aqui. Ah, tem que descer, tem que descer. King, desce. Eu vou passar... Tem que descer, tem que descer. Vamos aqui. Veis aí? Matei dois, matei dois, não cai. Tem mais um cara? Vamos aqui, vamos aqui. Tengo um cara comigo. Calma? Não, não. Não, não. Hum... O cara pegou... Roubei aqui. Pode ir, tem que ser. Tá assim, ó. Ele vai se plantar. Tô indo. Tinho. Também. Peguei tudo. Ele só saiu pro outro lado. Ele tá aí, ele tá aí. Ah, não. Você aí? Não. Você tá white? Qual é? Eu vou passar o cabinho. Matei um. Vou subir o outro. Matei o Rai. Bom, bom, bom. Vai vir outro cara. Tô no outro Rai. Matei, matei, matei. Matei o Rai, matei. Tá, tá, tô esperando. Vai na cabeça, vai na cabeça. Só espera, só espera, King. Quer que me esperar? Sim, posso quebrar o Rai. Olha onde eu tô, olha onde eu tô, olha onde eu tô. Matei, matei o Rai, matei o Rai. Tá, eu subi, eu subi. Tá, tô subindo contigo. Peguei muito mais, peguei muito antes. Me droppa, me droppa. Me droppa só usar, eu tenho fumadeira. Você quer madeira? Toma. Sim, um pouquinho. Dropei. Dropei metade da madeira. Fica mais alto, tá? Tá. Só não toma HS, cuidado com os caras que estão ameaçando Rai. Carado, feijos são peligroso. Não, tenho flash. Não precisa botar muita cara agora. Jump. Se não fica com a floresta. Não precisa otimista. É. Tem o Kip에요. Eu tenho a floresta. Tem o Kip grito. Põe a floresta, mano. A ilha. Só que fica com a floresta. Tá para ir russo. Sempre com a floresta. Tem o Kip grito... Tá para ir para ir. Tem o Kip ein bloco. Tá para ir para ir a ele. Esse cara agora É bom a gente matar alguém que pega o loot Tá Voltou, tá? Não, Splash Joga aqui em mim? Aham Vai foldando, vai foldando Tá, foi aqui, marquei Aham Vai foldando Ai Volta, volta Sim, sim, atira, atira Continua girando Estou mais alto, então Qual desse second? Ele tem metal E é um do Descebeu ali, ali na frente Ele subiu ali Comigo, comigo esse cara De madeira também Sobe, tá? Sobe com o ar Ok não, fica mais alto comigo Aqui ó, no vermelho Continua girando, continua girando Sim Continua Quebrar em cima Não sei onde ele foi Volta para aí, volta para aí Tá De boa? Estou 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 Quebra aqui, quebra aqui 60 white, 60 white Vou pular Vai Ele saiu. Vou ficar quebrando em cima. Matei ele. Todo mundo jogando pro low. Tá. Tem match, tem match. Nice. Pega tudo, pega tudo. Peguei Madena. Peguei Madena. Esse duro daqui tá muito bom mano. Eu vi, eu vi. Adiantei aqui. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Bota, bota, bota. Vou quebrar isso daqui. Bota. Bota pro high, bota pro high. Tama high, tama high. Cheguei. Me dá match? Pera. Toma e toma. Tá, é um duo e um solo, tá? Toma. Pode ir lá, pode ir lá. Ficar mais baixo. Eu vou ficar aqui em cima. Qualquer coisa eu pulo com você. O cara se encosta. Os dentes. Porra. Lone. Mano, mano. Mano, mano. Os dois tá aqui embaixo de mim. Vai esperar até você fechar um pouquinho mais. Vou ficar quebrando. Continuar quebrando não. Vai. Carregando. Foldando. 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 Dá pra quebrar. Eu tenho muito mais. 50. Tá chindo, tá chindo. Eu tô só dando tiro. Chato. Se quiser chegar mais perto. Dar uma pampada lá no low. Eu tô no low. Agora fude. Relax, relax. E só no second aqui. Ponte de vida, não te de vida. Ponte de vida. Ponte de vida. Onde em baixo não tem cora. Claro. Não tem o que iria. Ele não tem. Ele tá em pouco. Ele tá mais medo que estive agora. Ele tá em pouco. Nice, tu ganhou. Esco. Se você não dá o chiro. Ele tá roxando. 50 wits. 50 wits. Esse cara marca. Tinha azul. Tem outro, vem, pule, pule, pule. Peguei, pulei, pulei. Clean refresh. Tô full tudo. Sobre o meta aqui, pega. Peguei muito, Matos, full tudo. Full tudo? Nice. Vem cá, vamos subir aqui. Sim. Tá bom. Tem sniper? Vê esse sniper aí. Ali, ó. Eu tô vendo, mas não, não tá. Vou jogar o jump aqui, tá? Peguei. Jumpei. Vou cair lá na frente. Vou cair alto, tá? O Ray tá fightando. Tá, tá se grifando um pouco. Vou cair aqui na frente. Aqui, olha onde eu tô. Vamos ver se dá pra jogar contra o Ray. Tá aqui na frente. Fiz 90. Fiz 90. Perfeito. Cuidado o jump, tá? Ele desceu. Quebra o outro Ray, quebra o outro Ray. Deixa eu marcar. Tô marcando os caras que tava tentando jogar no Ray, tá? Mano, tem um, tem um second de muitos metros, muitos metros. É. Tem que faldar ele. Vou agar esse, tá? Aham. Eu tô muito difícil. O Ray tá muito reconectado. Vai tagando todo mundo se eu puder. Tá. Só não fica parado. Muito vida. Marquei, marquei. Tá. Tá, sai second. Ó, olha pra lá. Olha pra lá. Tretilhe. Jump. King, cuidado com os caras subindo pelas costas, tá? Tá. Olha onde eu tô. Ainda mais que tem um morto. Jump, jump, jump. Olha, caiu, caiu, caiu. Massa, eu tenho, caiu. De boa, de boa. Ah, ah. Eles me pularam. 50. Oh, no, 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 no. Tô chillin. Eu vou quebrar o Ray. Por isso é mais que lá. Tem um comigo. Tá, tem um comigo também. Tá. Vou ter que descer, mano. Pega o tiro. Tem flash? Não. Tá, desce, tá. Desce. A gente tem. Tem que pegar pro tiro. Cuidado. Tá, desce mais. Só tem madeira, tá? Olha onde eu tô. Desce um pouquinho mais. Desce. Tomando um tiro aqui. Vou parar aqui. Você tem medis? Uma build. Tem, sim. Toma. Topei bastante. Ai! Topei, vamos ter que descer mais. Topei lá. Tem, tem, tem. Espera, espera. Eu vou tentar fazer um jump jump aqui, tá? Três voids. Joguei. Viste teu fã. Cuidado. Morre. Morre. Morre, morre. Cuidado. Morre. 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 Não peguei nada. Morre. Pega isso aqui. Eu não vou fazer nada A gente tem? Vamos lá Eu te amo Deus 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 Caralho Caralho Não dá né? Não dá Não dá Quatro que não amantes Quadrativos Quatro que não amantes Nice Tem bastante massa aí Nice 202 Tem muito cara Voltou, voltou para ali Tem a atadura ali embaixo 120 mats 120 mats 120 mats Em baixo você tinha luz Não dá para tentar sim Não dá para tentar sim Ele já está fazendo isso Calma Estou esperando Estou na frente Vou continuar subindo Só garante mais Também Dropei Dropei sem madeira Ta Cuidado com o coisinho fica mais alto Não desce, deixa que só eu desce Geraldo que a gente apoiou É O Frenk tá aqui, o Frenk tem Tampi xampi 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 É safe Vou subir, só subir, só subir Ah, tô vendo, tô vendo Eu tô no raiz ainda, eu tô no raiz ainda Vai na cabeça, vai na cabeça, eu grifo eles Eu tô, eu tô, eu tô Tô faltando eles Tomei muito aí do cara Vou ir lá O cara vai ver que a gente tá fightando, vai adiantar lá na frente Eu vou descer, tá? Vou descer Eu tô no raiz ainda Tá, beleza Outro time, outro time, outro time Matem, 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 outro time Finaliza, pega o loot e volta pra mim Finaliza, pega o loot e desce Ah, não sei se eu vou conseguir não Consegui, 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 matei, matei, matei Nice, véi O cara faltando raiz Mostra que é dois, vamos mostrar que é dois Toma... Toma Hamath Dropa, dropa, dropa Valeu Toma Helano Tá, também que tá aí Tá, poucas builds, dá, tem pauladas, tá lá, tá lá Onde é? Continua, eu tenho pouquíssimas builds Também Tenho 170 madera, tá? Tá, vou precisar Tá Acabou meus mates, acabou meus mates, zero build Toma, 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 atrapalha a mitagem O Rai tá muito fraco, tá? Só dá pra fazer isso Tá Acabou meus mates, de novo Falta os caras pra eles não subirem, falta os caras pra eles não subirem Tá Bota aqui Só bem aqui, só bem aqui Sim, sim, sim Builda pra cima aqui E pra cima aqui, pra zona Tá, tamo bem, só que só ganha e olha pro Rai, fodeu Fica rodando, ninguém olha pro Rai Jump Jump Caiu Não deu pra tirar Boa, quem enjogou muito, né? Dá pra me clicar, talvez, tá? Pega os mates Bem, bem, bem Dá sim, dá sim, se voltar Se voltar, se formar build Se voltar, você clica Continua, não dá Você vai pegar, pega meus mates, 150 builds Tá Doze douradas também Fica rodando todo mundo, tá? Desce, desce, desce Mano, a maioria é solo, velho Vai, viu dano Conecta ali na frente Sobe mais, sobe mais Mano, é dois, dois e um solo Mano, a maioria dos caras tá deitado Morreu muito de cara É, tudo solo, tudo solo, tudo solo Dois solo, tá? Tá Um V1, um V1, um V1 Boa Mano, que HS foi esse? Que dá? Mano Como que você deu 150? Eita Tati, deixa ele se fightar Tenha full pedra ainda Minha dura pra agora Pedra aí Tá bom Boa, gente, minha dura pra pedra? Sim Voltou, tá nice Tem champi? Tem mais um champi? Não, não, não Vamos jogar alto, ficar gripando Fica pegando isso, tá? Toma, mano Vem Valeu, sim Tem outro second aqui Tá fightando, gente Fica gripando Tá muito alto, tá muito alto, rei Sim, sim, sim Fica gripando Eles não usaram o ventre, eles usaram o balão, usaram o balão Tá Vou ficar aqui Vem pra cabeça, vem pra cabeça Esse cara caiu na gente, cara caiu na gente Posso quebrar ele, posso quebrar ele, quebra ele Quebrei Quebrei Cuidado, tá? Não vale a pena, não vale a pena Vem comigo Matei um, você vai Pega, 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 pega Pega onde eu tô, tá? Tá Mano, eu posso quebrar, faz Quebre, quebre, quebre Tá Vem, vai Vai Quebrei todos os cairos Sim Conei Volto Sim Conei de novo Conei, conei tudo, conei tudo, pega Tá, 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 ele está aí, está fechado numa box Tá Tem um do no... Tá Ele está saindo, sim Ele está saindo, sim Tem que flotar eles, tá? Tá, ele caiu, ele me mostrou do queiro Sim, sim Está aí marcado, tá Tenho oito builds só Carro subindo, carro subindo, carro subindo Sim Sim Matei Pega bastante madera, toma Me droppa Temos que descer um pouquinho, ó Sim, sim, sim Droppa, droppa, droppa Desci Calma essa abre Esse cara que eu vou marcar Conectei Só poda, só poda Comigo 105 Matei, peguei o loot Perfeito Tá, é tudo dudu, tudo dudu, só foda Tá, está me escalando Tem gordo, tem gordo Não, não, não Só minuto, só minuto Só foda, tá, é tudo dudu, vale a pena Tá Vai tomar um v2 Marquei Quer bala, quer bala? Não, não, não Dois du, dois du Precisa matar isso ainda? Volta aqui, ó Eu tenho cromo, mano, quando ficarmos dois v2, eu vou puxar cromo na base deles, tá? Pra ele não... Aham, os caras já estão fazendo isso Pra ele não conseguir agitar, olha Tá marcado esse cara Um de vida matei Boa, dois v2, dois Vou descer, tá, não vou descer Tá, mano, vem Vou te deixar jogar na cura, toma Droga Valeu 9 builds Vou descer, tá? Desci Eu virei cromo Ele tá querendo subir aqui Tá O outro tá pegando 100 Dere-mex Comigo? Nice O outro está estourado, o outro está estourado Tá comigo Ele pegou high Desce, desce Estou no low, estou no low Estou no low também Onde é vida? Nice NT, boludo NT para os caras, mano O que? O que? Nice Poxa, não deixa ver a tabela Top 1 Oh my God, bro Oh my God, bro Oh my God, bro TEIXE 90 For food E Oh my God, bro Tchau, tchau.